De volta com o nosso Cidade Alerta e a gente volta atualizando o caso da criança que infelizmente foi assassinada lá em Patos, a criança Ayla, de apenas 6 anos, que foi assassinada depois que foi baleada, estava caminhando com um adolescente de 17 anos segurando na mão e ela foi baleada, certo? A Ayla está sendo velada hoje à noite e será sepultada amanhã de 8 horas na cidade de Patos. O delegado informou agora há pouco realmente que uma pessoa foi presa e alguns veículos foram apreendidos. Eu só estou meio encabulado com um tanto de veículos presos, são 3 veículos apreendidos. Será que todos esses veículos foram usados na ação? Que estranho! A gente precisa entender qual a circunstância de tantos veículos apreendidos, porque geralmente quando tem um crime nessa natureza, o que é que a prática nos diz? Duas pessoas em uma moto descem para executar uma pessoa, que o alvo seria o adolescente e aí atingem a garota e infelizmente a garota morre. Mas 3 veículos apreendidos tem algo estranho na história que a gente ainda não conseguiu compreender. Estamos esperando o delegado atualizar a informação e passar para a gente. Você que mora em Patos, que nos assiste, se quiser nos informar também pelo nosso WhatsApp, fique à vontade, 99332-1212. A gente tem uma grande audiência aí na cidade de Patos. Um abraço para todos vocês. E para a gente finalizar, eu fico imaginando alguém atirar sabendo que tem uma criança de 6 anos do lado ali, sem nenhum medo de balear, de bater, de matar uma criança e não teve medo e matou a criança de apenas 6 anos.